Se Liga No Papo Pipoca e Guaraná, vários feitos pra ver O presente que a gente postou pra você Arrasta pro lado, vai passando pra você ficar ligado O seu nome é passado, agora você é Ela não te quer, você ficou a pé Pode se internar no cabaré Arrasta pro lado, vai passando pra você ficar ligado O seu nome é passado, agora você é Ela não te quer, sabe como é que não deu valor Agora chora, né Não deu valor, filho, agora chora Te peguei, não pede a salva-se lá Quer dizer que a tua parada fica de ouro História da minha mina Na saudade, o teu sonho é linfante A verdade é que Deus se bebe em casa Tua sessão da tarde acabou de começar Você perdeu, quem tá com ela agora sou eu Prepara a pipoca e o Guaraná Vai no feed pra ver o presente que a gente postou pra você Arrasta pro lado, vai passando pra você ficar ligado O seu nome é passado, agora você é Ela não te quer, você ficou a pé Pode se internar no cabaré Arrasta pro lado, vai passando pra você ficar ligado O seu nome é passado, agora você é Ela não te quer, sabe como é Não deu valor, agora chora, né Não deu valor, filho Agora chora, né Quem não dá valor, perde